E aí pessoal, é por isso que eu não gosto de máquina de pneu, por causa disso aí, ó, um buraquinho de nada desse aqui, ó, um beicinho, um beicinho de um ampug desse aí, ó, a gente tem que parar, achar uma borracheira, ó, furinho de nada desse aí, ó, cê tá doido?